Afrodite Divino está divino e no episódio anterior eu apresentei como que ficou aí a versão 2.0 do Afrodite Os seus buffs, seus nerfs, gameplay, o que eu achei dele nas minhas primeiras impressões Mas como eu disse no vídeo também, ficou pendente aí falar sobre Upskill Eu tenho 5 sugestões de Upskill aqui para você avaliar qual que seria a melhor forma de você gastar os livros azuis Será que realmente vai valer a pena gastar 40 livros azuis no Afrodite Divino ou dá pra dar uma economizada É esse o tema do vídeo de hoje, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenxan que é a Waker Então vamos conferir os Upskill que o Afrodite tem aí pra gente Se dá pra ter alguma versão barata, afinal de contas depois o Afrodite tem grandes chances de ser um SS-X Ou seja, nossos livros vão lá pra baixo, então é bom pensar com cautela também Lembrando também que esse vídeo está gravando na versão 2.0 Talvez ele possa receber alguma alteração na sua versão 3.0, caso ele tenha, quando for lançado semana que vem Reforço também que, diferente da versão 1.0, ele não tinha nenhuma alteração de Upskill Ele continuaria a mesma sugestão que ele teve, só que eu não fiz, do 1.0 pra 2.0 Talvez na 3.0 possa manter também, a menos que tenha alguma alteração muito drástica Então bora conferir aí do que cada skill faz do level 1 ao level 5 e como o Pai Economizando ou não economizando, deixando moderado ou deixando bem topado Primeiro vamos entender a prioridade de Upskill do Afrodite A prioridade de Upskill dele é a 4ª skill Ornei, por que a 4ª skill é a prioridade? Na minha avaliação Ela está responsável pela quantidade dos debuffs aplicados pelo Afrodite, tá certo? Então quanto mais Upskill aqui, mais debuff você vai aplicar Normalmente dá pra dobrar os debuffs, tá certo? Do nível 1 ao level 5 E não apenas isso, também está responsável por causar dano extra com o Sangramento Também aumentar o dano causado no inimigo Então, como vocês podem ver, começa aqui de 2% de redução de defesa E vai até 5%, deixa eu ver aqui 2% vai até 5%, isso mesmo, de redução de defesa por veneno O acerto de status vai de 2% até 6% De redução de acerto de status e de resistência de status dos inimigos E a defesa vai de 5% para 10% A redução de defesa dos inimigos Lembrando que esses 3 podem ser multiplicados até vezes 5 Que é por camada, ok? A sua sobrevivência extra, que é o roubo de vida Roubo de vida não, né? Recupera com o dano causado por sangramento Vai de 50% para 100% Então ele consegue até dobrar, beleza? A quantidade de roubo de vida que ele recupera E aqui também o aumento de dano para quem tem 5 sangramentos Vai de 5% e chega até 15% também Então aumenta bastante coisa Mas isso não seria a prioridade Eu poderia até deixar aqui nível 3 mesmo, tá? Ficaria super de boa esse veneno Porém, aqui que muda a história, né? O seu passivo 2, guerreiro da beleza Onde ele ganha ações extras E onde ele ganha também aumento de dano Ações extras, ataque extras Não dá para ver como que está o level 2, level 3, level 4 Aqui a gente só tem o level 1 Aqui no córrex e o level 5 Lá nos duelos sagrados Para a gente visualizar Mas eu vou tentar exemplificar aqui para vocês Como que seria isso daqui, tá certo? Para vocês entenderem a importância O que ele vai fazer aqui? Está vendo esses 20%? No level 5, ele ganha uma rosa extra Para cada 10% do PV perdido No level 1 é 20% Então no level 2 pode ser 18% No level 3, 16% No level 4, 13% do PV perdido E chega no level 5, 10% Ou seja, quanto mais level você tem nessa skill Mais dano que ele sofrer Ele vai ganhar ataques extras Para ele chegar no buff máximo de 15 ataques extras E 15 buffs também Então isso aí é bem interessante essa parte E também aqui Ele não altera a quantidade de buff que ele recebe É sempre 2% Por buff de efeito crítico E buff de ataque físico Porém, ele tem limite De buffs que ele vai receber Aqui começa com 5 No level 5 é 15 Então a gente pode suspeitar Que o level 2 seja 7 Level 3 pode ser 10 Level 4 pode ser 12 E no level 5 pode ser 15 Que é no level máximo Se tiver alguma alteração Pode ser 1 para mais ou para menos Alguma coisa assim Então aqui Está literalmente afetando O dano máximo do seu Afrodite Quanto menos skill Elps que você tiver no level 5 aqui Menos dano seu Afrodite vai ter Porque ele vai ter um buff final menor Lembra o Money Gold A skill 4 dele Que ele vai ganhando PV máximo permanente Então é estilo aquela skill do Money Gold O Money Gold tem que destacar as esferas Para aumentar o dano O Afrodite tem que destacar as rosas escas Com gastar energia Perder pontos de vida Beleza Mas o dano máximo dele Ele vai ter Só quando ele Estacar todas as rosas Ele tem que ficar 15 rosas No caso no level 5 O Money Gold tem lá Que destacar 15 pontos também De buff e ataque cósmico PV Por aí vai Então essa skill aqui Eu acho ela A prioridade E acabou E detalhe também Na medida que ele vai perder No ponto de vida Ele usa a skill 1 E a skill 3 Ou seja A skill 2 ele não usa Mostrando que essa skill aqui É a menos interessante De upar Vocês vão ver que As minhas sugestões aqui Essa skill aqui É a que caso você queira Economizar Upskill no Afrodite É a que você vai economizar Ok? Mas beleza Começando da build Mais barata Para a mais cara A mais barata Seria Por 3 Nem Mas o Afrodite Divino Vai jogar por 3 Primeiro Ele vai ficar com Mediano Aqui Você vai gastar 12 livros No treinamento Vai ter uma restituição de 2 Então você vai ter 10 livros Para um Afrodite Mais ou menos Você vai achar que ele vai Limitar também Com 12 livros Como que seria Um Afrodite For 3 É isso que eu quero Apresentar para vocês Também né Que a gente Vocês vão testar ele Quando chegar no global Ou para que já tenha Conta no servidor chinês Tudo 5 Mas como é Um Afrodite For 3 Um Afrodite For 3 O ataque básico dele Não vai ser Sempre vai aplicar Um sangramento Veneno Mas sim 70% E com seus ataques Estras também Que eu acredito Que seja o seu ataque básico Né Também vai ter 70% Para aplicar Aqui Ele vai ter 50% de chance De dar O veneno E o sangramento Em alguém O ataque em área dele E acabou Mas daria para economizar Aqui também né Só para valorizar a restituição Mas se quiser Ter fase 3 1 3 3 Também dá Você vai gastar 9 livros Vai ter restituição 1,5 No total 7,5 Que você vai ter No treinamento Tá certo? Dá para economizar Aqui também Mas com o treinamento Deixa tudo 3 Aqui ele vai dar 3 rosas Cada rosa Vai ser 50% de chance Então vai ter 20% a menos Do que o level Máximo Beleza O dano aqui É 120% Um pouco menor Ele vai causar 360% E não 450% No dano Mas aqui o foco É aplicar o veneno E lembrando Na hora que ele usar Seu ataque Zest Ele também poderá usar Essa skill aqui Fazendo com que Ele tenha mais chance De aplicar veneno Então ele vai ser Um personagem Que vai jogar Como é Um Aphrodite Tipo 5 Porém ele vai ter Uma quantidade De veneno aplicada Pouco menor Não tanto assim Que de 50% A 70% Não é uma diferença Tão drástica Assim Beleza Mas ele vai aplicar Menos veneno Mas afinal de contas Você está gastando 3 up skills Nessa daqui E talvez Dá para você brincar Com eles Em ranks mais baixo Ou até mesmo Em ranks mais alto Dá para você Tirar algum proveito Nos debuffs Do Aphrodite também O lance é Que ele não vai Causar tanto dano Aqui né Porque Aqui no nível 3 Os debuffs dele Vai ficar bem No meio do caminho Beleza Eu não vou falar tudo aqui Porque Nossa É muita coisa Que vai falar aqui Mas é 3% De redução de ataque 4% De aceito Existência de status E também 7% De defesa Pode multiplicar Isso aqui Até vezes 5 Ele também Vai ter aqui 7% De roubo de vida Com sangramento 70% 70% Para causar dano extra Com 5 sangramentos E também 9% De aumento De dano Em alvos Com 5 sangramentos O lance aqui É imaginar O tanto Que seria aqui Eu imagino Que poderia ser 16% Para cada 16% Que o Afrodite divino Perder Vai ganhar Uma rosa extra E também Aqui poderia ser Uns 9 Ou 10 Bônus De ataque extra Então ele ficaria Bem mediano No quesito dano E ficaria mais Para debuff Eu vejo Essa build Aí No 3 Em game Tá certo Mas é só Para você não Escripar o Afrodite E dar para brincar Mas não seria O Afrodite Que eu recomendaria Mas para vocês saberem Como ficaria O Afrodite No 3 Daria um DPS razoável Com debuff Também razoável Beleza Daria para brincar Mas não teria Seu potencial Máximo Para a gente Ok Nós vamos agora Para a segunda Trajetória Do De upskill Do Afrodite Aqui Já é uma Que eu acho Mais interessante Ele ainda vai ficar Mais ou menos No quesito Vai melhorar Um pouquinho No dano E um pouquinho Na aplicação De veneno 3-1 3-5 Você vai gastar 16 livros Menos 1,5 14 livros e meio Então você já vai poder ter O aumento de dano Máximo do Afrodite E o recebimento De ataques extras No máximo Do Afrodite Para cada 10% do PV Perdido Também Aqui você Teria aí O ápice De gerar No máximo Rosas extras Para o Afrodite Tá certo A diferença Seria maior Na aplicação Dos venenos Comparado a um Fus 5 Ele ainda Vai aplicar Menos veneno Mas ele vai aplicar Um pouquinho De dano a mais Comparado a versão Anterior E seria Seria essa Que eu acho Que fica interessante No Afrodite Já fica um pouquinho Mais jogável Tá Saindo desta Eu vi muitos Jogadores comentando Que inclusive Eu também estava pensando Quando ele Dava os ataques extras De fazer uma De dois Up skills Que seria 5-1-1-5 Então ele vai ter O dano máximo Você vai focar Em gerar O buff máximo E recebimento máximo De rosas mais fáceis E você vai focar No que? No Afrodite Usar os ataques Passivos dele Então Todo ataque extra Que ele der Que o ataque básico Ele vai sempre Aplicar um veneno Também Só que como eu acho Que ele usa Sua skill 3 dele Também Acaba que a skill 3 dele Também vai ter A probabilidade De aplicar rosas extras 40% Para cada ataque Essa build aqui Você gastaria 20 livros Com um livro De restituição E treinamento No treinamento Ficaria 19 livros Então você focaria Cada ataque extra Que ele desse Você praticamente Teria aí Uma rosa garantida Então ele vai dar 8 ataques extras Então 1 Seu ataque Mais 8 Rosas extras Aplicando mais 8 Debuffs Nos inimigos Mas pensando Que Ele está usando Essa skill aqui Lembrando que Isso aqui A gente só vai ter certeza Mesmo Quando conseguir testar Lá no global Com ele Tudo 1 Pelo menos Para ficar mais fácil Eu já pensaria Em 1-1-5-5 Por que 1-1-5-5 Deixar aqui Com seus 50% Porque aqui Ele vai ter 70% Beleza De chance De aplicar Mais rosa Então talvez Com esse ataque Ele tem chance De aplicar 2 Veneno e Sagramento Ao invés de um ataque Aqui e aplicar Apenas 1 Ok E também Ele vai causar Muito mais dano Aqui É o foco Do Afrodite Divino Para causar dano Essa skill aqui Será que ele está Usando passivamente Porque essa parte Ainda está nebulosa Para a gente Então Ele vai ter que ter Aqui a possibilidade De De Como é que fala Causar mais dano E também Aplicar mais Veneno No barra e Sagramento Porque quando O Afrodite Está dando Os seus ataques Essa aqui é a única skill Que vai causar dano nele Só que aleatório Sabe quando o Afrodite Clássico Estoura a rosa em alguém Essa aqui Quando ele usa É como se você Estourasse a rosa em alguém Você pode usar Esse alto dano Ativamente E também Passivamente Aleatório Em seus ataques Escas Então Essa build Eu acho Mais interessante Se ele realmente Está usando Essa skill aqui Passivamente Né Com os ataques Escas Nesse caso Você também vai gastar 20 livros Nesse up skill E economizar 1 No treinamento Totalizando 19 livros Nessa sugestão De up skill Aqui para você E não para Terceira sugestão Que é um afrodite Mais interessante Com essa Informação Que ele usa Os ataques Da skill 1 E skill 3 Passivamente É 5155 30 livrinhos Que você vai ter Que gastar No afrodite Nesse up skill Você teria aí Então 100% de aplicação De veneno E sangramento Quando ele usar O ataque básico Ativamente Passivamente Ele teria aqui O dano máximo Também Que ele poderia Causar E também A aplicação máxima Que ele poderia De chance De aplicação De veneno E o buff máximo E a geração De rosas Mais fáceis Também De ataques Estas Então Essa aqui Seria uma build Que eu acredito Que muitos jogadores Poderão utilizar Porque Ném Que Ah Só falando Nessa build Você vai gastar 30 livros E você vai ter 1,5 livro De restituição O total No treinamento 28 livros E meio Beleza Obviamente Você pode Também Reduzir Aqui Para nível 4 Aqui nível 4 Fica A seu Critério Tá Caso Você não Queira Gastar Tantos Livros Assim No Aprodite Nessa build O que Que acontece Por que Que eu Estou Sugerindo O Skip Dessa skill Porque Essa skill Eu quase Não uso Ela Quase Não vejo A galera Usando Ela Você vai Usar Ela Normalmente Quando Sobrou 2 Energia Aí você Usa Ela Mas Dependendo Da build Você quer Usar As energias Com Outros Aliados Essa aqui Também É legal Para Duplo turno Com Shura Então Você aplica Lá Dois Venenos E Aí você vai Aplicar Nesses Dois Venenos Em área Também Vai custar Quatro De energia Ela Vai servir Para alguns Combos Beleza Só que No geral Se está faltando Energia E o Aprodite Muitas vezes Vai ser o último A jogar E você vai tendo Aquele desespero De querer gastar Energia Com Todo mundo Você vai montar A equipe Para gastar As energias Com os outros Eu Raramente Eu Usava Isso daqui Eu já Gerenciava Meus Cursos de energia Para usar Das outras Unidades Ok E assim Ela não Causa dano Ela Separa Um tanto De veneno Mas eu acho Mais legal Usar Essa daqui Que tem a chance De aplicar também Três venenos Aqui vai ter Uma chance Um pouquinho maior Mas Em três inimigos Caso Tenha seis inimigos Tem isso Mas o dano Vai ser flopado Aí essa daqui Tem um dano Melhorzinho Mais centralizado Nessa técnica De eliminar Alguém Vai gastar Um de energia Também Então Eu acho Essa daqui Mais legal Obviamente Você pode Tentar Usar Essa daqui Fazer O teste Nos duelos Sagrados Mas por você Por eu Melhor dizendo Minha experiência Usar Muito pouca Ela Por isso Eu Esquiparia Caso Você esteja Interessado Em economizar Livros Todas as skills Aqui É interessante Se você quiser Usar uma estratégia De debuff Essa skill Aqui também É interessante É um inimigo Que está super Protegido Tem uma Juni Ogseu Saori No time Do inimigo Está curável Para cacete O time Do inimigo Você pode Usar essa skill Aqui E ficar como Debuff Já que a Outra skill Aqui também Não vai Negociar Tanto Causar Tanto dano E também Você pode Usar Essa skill Aqui Para gastar Mais energia E gerar Mais ataques Extras Só que Aí Tem um Outro lance Os ataques Extras Ele usa A skill 1 E a skill 3 Ou seja Ele vai Aumentar Mais o dano Quando usar Essa skill Então Por isso Que eu Prefiro Deixar Essa skill Aqui Como Última Porque Nos ataques Passivos Ele não Vai usar Essa Então Se eu Upar Aqui 5 5 5 5 Ele vai Ficar Com Dano Flopado Aqui Entendeu Metade Da chance De aplicar Veneno Sendo Que Aqui Ele vai Poder Aplicar Em 10 Ataques Extras 5 Vai garantir 5 Venenos Extras Entendeu Mais ou menos O espírito Da coisa Então Aqui Eu usava Mais Para Gastar 2 De energia Se eu Tiver Para Usar Mais 2 Rosas Se ele Usar Uma skill 1 E uma Skill 3 Ele vai Dar Mais 4 Rosas Nos Inimigos Então Por isso Que Essa Skill Que Eu Menos Achei Interessante Mas Se você Discord Também Deixe Nos comentários Ok E Obviamente Você Upando Ela Oportunamente Quando Você For Jogar Você Vai Ter Uma Probabilidade Maior De Aplicação De Veneno Então É Interessante Você Deixar 5 3 5 5 5 Né Aí Você Já Fecha Toda A Restituição De Treinamento Dessa Skill Aqui Você Vai Ganhar Mais O Livro De Restituição Daria 33 Livros Menos 2 Ficando Aí Com 31 Livros Gasto No Aproditch E O Que Restou Né Galera É Só 40 Livros Também Então Esse Aí É O Nosso Sugestão De Upskill Do Aproditch De 12 Né Sem O Treinamento Vai Cair Para 10 Até 30 Livros De Sugestão Tem 33 Aqui Também Né Que Aí Cai Para 2 Fica 31 Para Você Ver Qual A Melhor Forma Para Upar O Aproditch Eu Não Acho Que Ele É Um Personagem Que Tem Que Ter Essas 3 Skill Nível 5 Para Rodar O P E Tal É Interessante Ela Ter Mais Alto Para Ele Melhorar No Seu Dano E Na Sua Aplicação De Skill Eu Acho Que Deve Ser Muito Importante Para Ele Ficar No Level 5 Mas Talvez Um Level 4 O Mínimo Que Eu Deixaria Aqui Eu Não Sei Com Quantos Buffs Que Ele Vai Ficar 12 Buffs Que Ele Gostaria Deixar Apenas Um React Bônus Aqui Com Vocês Vendo O Vídeo Do Card Ele Testando O Afrodite Divino 3 Então Caso Você Queira Ver O Vídeo Completinho Tá Aqui O Vídeo Do Card Beleza Vou Deixar Mais Desacelerado Ainda Que Eu Vou Diminuir A Velocidade Na Edição Para Vocês Então Vou Ficar Mudo Enquanto A A Gente Ver O É Esse Daqui O FUTRES Como Vocês Pudaram Ver Ele Causa Um Dano Legal Pelo Menos Aqui No Mangá Só Que Ele Não Aplica Tanto Veneno Assim Mas Ele Tá Gerando Lá As Suas Energias Ele Tá Com Buff No Nível 9 Então Rodada 2 Ele Vai Gastar 4 De Energia E Como Vocês Podem Ver Ele Não Aumenta O Buff Então A gente Já Sabe Aqui Que No Nível 3 Ele Vai Ficar 9 Buff E Aceita Esse É O Teto De Bônus Que O Aphrodite Vai Ter Mas Ele Vai Ter Esse Problema Da Aplicação Dos Venenos E Tal Buff Vai Ser Menor E Por Isso Que Em Build Igual Sugeri Full 3 Para Vocês Ele Vai Ficar Razoável Não Que Ele Vai Ficar Ru Ele Ainda Pode Comodar Mas Ele Tem Um Limite De 9 Então Quer Diz Que Vai Ter 9 Ataques No No Máximo Tá Certo E Aí Vocês Acham Que O Aphrodite Divino Ele Ainda Fica Jogável Mesmo Com Menos Up Skill Eu Gostaria Saber Agora De Vocês O Que Vocês Acham Um Aphrodite Full 3 Ele Seria Muito Flopado Ou Vocês Acham Que Ele Fica Jogável Dá Para Brincar E Não Passar Tanta Vergonha Com Ele Um Hard SD Acredito Que Passaria Muita Vergonha Mas Um Aphrodite Divino Full 3 Eu Acho Que Não O Que Vocês Acham Gostaria Saber Agora Das Suas Opiniões E Eu Posso Testar Quando Chegar No Global Aphrodite Também Faço Uma Live Faço Com Ele 3 Ou Pelo Menos 3 1 3 3 Eu Pretendo Pelo Menos Upar Essas 3 Skills Eu Posso Fazer Essa Live Jogando Com Aphrodite Mais Beleza Comenta Para A gente Hypar O Aphrodite Divino Que Sim Eu Estou Muito Hypado Espero Que Ele Não Seja Nerfado Novamente Na Sua Versão 3.0 Caso Exista A Sua Terceira Versão Vou Ficando Por Aqui Se Ficou Alguma Dúvida Deixe Nos Comentários Se Você Tem Alguma Outra Sugestão Ou Descorda De Alguma Sugestão Minha Deixe Nos Comentários Valeu Transcrição Transcrição